Alessandro, o cara tava perguntando se era você, não dá pra me conhecer já lá, por causa da vista, você não responde, meu filho. Você tava perguntando se era você que tava aqui, que tu passeou, que eu voltinha aqui no condomínio? Aonde que tu foi? Aqui nessa rua aqui de trás? Só veio aqui no Morrinho, né? É, meu filho? Gente, é nessa cidade. Show, Alessandro? Ai, meu filho, meu filho abençoado. Show? Tchau. Tchau.